Olá, está começando o Diocese de Cruz Alta e Notícias e com a proximidade do Natal, vamos falar nesta semana sobre o projeto Pequenos Reis Magos, que está sendo desenvolvido pela primeira vez na Diocese de Cruz Alta. Esta e outras notícias você confere aqui. E antes de mais nada, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então, se inscreva, ative as notificações e acompanhe nosso programa toda semana. Deixe aqui também a sua curtida, o seu comentário, porque nós queremos você aqui com a gente. E o que você faria se um grupo de crianças vestidas de reis magos batessem em sua porta, trazendo mensagens de paz e de comprometimento com crianças do mundo inteiro? Pois é, o projeto Pequenos Reis Magos da Pastoral da Criança chega a Diocese de Cruz Alta. A preparação já começou e em breve os pequeninos reis magos estarão visitando residências de Cruz Alta e de Fortaleza dos Valos. Confira na matéria. Cheios de expectativas, eles se preparam para a visita. Estou muito feliz e eu estou louca para participar, porque eu vou anunciar Jesus na Boa Nova para evangelizar as crianças carentes. Pela primeira vez, a Diocese de Cruz Alta estará realizando o projeto Pequenos Reis Magos, através da Pastoral da Criança. A atividade consiste na arrecadação de recursos para ajudar crianças que vivem em situação de risco em países pobres. Na Diocese de Cruz Alta, duas paróquias estão desenvolvendo a atividade. A Paróquia Divino Espírito Santo, Catedral, e a Paróquia São Pedro Apóstolo de Fortaleza dos Valos. A atividade está sendo desenvolvida com as crianças da catequese. Vestidas de reis magos, elas vão realizar a bela missão de missionários visitadores. Passam pelos lares para pedir a doação e ao mesmo tempo levam uma mensagem de paz, conforme explica a coordenadora da Pastoral da Criança, Maria Klaff. Tem esse intuito de levar a boa notícia às famílias e também de arrecadar fundos para a Pastoral da Criança Internacional. Então, para quem vai ser destinado esse recurso? Para a Pastoral da Criança Internacional. São naqueles países pobres onde não tem recursos para fazer a pastoral. Então, são crianças evangelizando crianças. A preparação começa um tempo antes, onde as crianças recebem a orientação de como proceder. Depois da missa de envio, eles iniciam os trabalhos. Na Catedral de Ocesano, o primeiro ensaio foi realizado no dia 27 de novembro. Os 23 pequenos reis magos experimentaram os trajes, receberam orientações e organizaram uma agenda de visitas. Uma alegria muito grande ver esse entusiasmo dos pais, das catequistas, das crianças, testemunhar esta vivência de alegria. Nós teremos, então, no dia 9, o envio dos reizinhos magos. E já iniciaremos, então, no dia 9 mesmo, a visitação nas famílias. Encerrando no dia 16, com o Natal da Alegria, aqui na Praça da Matriz. Os pequeninos já sabem muito bem qual será a sua missão. É ajudar as pessoas, crianças ajudando a criança e evangelizar as pessoas e ajudar um ao próximo. Vai ser bom, a criança ajudando a criança e uma pessoa ajudando a outra pessoa. É a evangelização acontecendo, aproveitando essas datas importantes para nós, cristãos católicos. Em Fortaleza dos Valos, a missa de envio foi realizada na noite de 19 de novembro e foi celebrada pelo bispo Dom Adelar Barufi. A partir do dia 14 de dezembro, os 36 pequenos reis, em trio, estarão passando pelas residências do município. Em Cruz Alto, o encerramento da atividade será no dia 16 de dezembro, com o Natal da Alegria, na Praça da Matriz. E a Diocese de Cruz Alta marcou presença no terceiro Bote-Fé, que reuniu cerca de 11 mil jovens católicos de todo o estado. Com o tema Festa das Cores, cerca de 11 mil jovens católicos estiveram reunidos em Parobé para o terceiro Bote-Fé. O evento contou com representantes das 18 dioceses do Rio Grande do Sul, no sábado, dia 24 de novembro. Da Diocese de Cruz Alta, cerca de 600 jovens estiveram participando. A programação contou com partilha das experiências missionárias realizadas por diversos grupos de jovens, durante todo o ano. E encerrou com o DJ Ângelos, atração nacional que comandou a balada da Festa das Cores. O Santuário de Ocesano Nossa Senhora de Fátima, local santo e acolhedor, pode ganhar um projeto especial de revitalização. Um lugar santo, de paz, frequentado por muitas pessoas aos finais de semana, que se reúnem para tomar chimarrão, rezar e desfrutar de um ambiente acolhedor. Assim, é o Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado em Cruz Alta. Pensando em tornar este espaço sagrado cada vez melhor para receber peregrinos de toda parte, a Universidade de Cruz Alta, a partir de uma parceria com o Conselho do Santuário, está desenvolvendo, junto aos seus acadêmicos, um projeto de revitalização do lugar. O projeto foi desenvolvido de maneira voluntária por acadêmicos e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo, que, em momentos distintos, apresentaram o que já foi feito até o momento ao Bispo de Ocesano e ao Conselho de Ocesano do Santuário. O projeto traz grandes expectativas, conforme conta Dom Adelar Barufi. Esse espaço sagrado, esse santuário, também tem projetos para o futuro. Sim, os nossos peregrinos, que aqui vêm sempre, os devotos, desejam ver que ele fique cada vez melhor. E, visando olhar para frente e organizar esse espaço, o Conselho do Santuário pediu para realizar uma parceria com a Unicruz, sobretudo com o curso de Arquitetura. Já foi apresentado para o Conselho do Santuário um projeto de futuras ampliações, modificações e adaptações necessárias para que esse espaço fique cada vez melhor. Dentro dos próximos anos, possivelmente, teremos já alguma presença, de alguma novidade nesse espaço, que, sem prazo nenhum, vai sendo realizado. O importante é que haja um plano diretor, a partir do qual, tudo aquilo que se fizer, seja pensado na globalidade desse espaço. Agradecemos. Aproveitamos para agradecer de coração esse trabalho voluntário, trabalho voluntário que esses nossos alunos e professores da Unicruz estão realizando aqui para o nosso santuário. O Santuário de Ocesano Nossa Senhora de Fátima foi criado oficialmente em 2016, durante a celebração da 65ª Romaria de Fátima, no dia 9 de outubro. Até então, o local era conhecido somente como o Monumento de Fátima. Mas o que torna o local um santuário? Isto é um lugar sagrado. Ele se diferencia dos outros lugares por ser um lugar que tem algo a ver com a nossa fé. E, no caso especial, aqui, tem a ver com a nossa devoção à Nossa Senhora, que já desde 1952, e, portanto, há 67 anos, vem sendo lugar de devoção. Este lugar, que começou bem pequenino, com muita bravura para os primeiros que aqui ergueram este grande monumento à Nossa Senhora de Fátima, acabou depois se tornando cada vez mais popular. Primeiro, mais regional, mais aqui, ligado à cidade de Cruzalta, e depois, com um gesto bastante corajoso de Dom Jacó, quando, então, era bispo dessa diocese, de tornar a Romaria anual uma Romaria diocesana. Aí, sim, se tornou um lugar frequentado por muitas pessoas, que vêm todos os dias, e especialmente aos sábados e domingos, e nos dias 13 de cada mês, quando, então, são celebradas duas missas. Durante todos os outros dias, de terça a domingo, temos a celebração eucarística todos os dias. Bem como também, a partir de 2017, logo após a elevação a santuário, este lugar, nós temos também a presença permanente de um padre. Por que essa presença permanente de um padre? Ele está aqui para acolher, para orientar, para confessar, para celebrar a Eucaristia todos os dias, podendo, assim, as pessoas virem deste lugar, bem como de outros, quando quiserem vir rezar. As pessoas, normalmente, vêm com uma finalidade, assim, muito pessoal. Vêm para apresentar a Deus a sua vida, às vezes, por situações difíceis que a família apresenta, por situações de saúde, por situações, às vezes, ligadas ao emprego, à vida profissional, enfim, é a nossa vida. E Deus conhece daquilo que nós somos feitos, e que nós precisamos sempre da graça que vem dEle. E aqui é por meio da mãe, por meio de Maria, que nós confiamos, sob o seu olhar misericordioso, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. As pessoas apresentam-se diante da mãe com muita simplicidade, com muita transparência. Não precisamos fazer muita cerimônia para estarmos diante da Virgem Maria, porque sabemos que ela nos compreende, nós somos os seus filhos e filhas. Claro, muitas pessoas também vêm nesse espaço tão bonito, que nós temos aqui encravado dentro da cidade de Cruz Alta, como também um espaço de acolhida e de lazer. Sim, é o momento que as famílias vêm, às vezes, é para tomar um chimarrão, para conviverem juntos, trazem as crianças, as crianças brincam, as crianças circulam, também aproveitam para rezar. É um ambiente que tem esta finalidade. Ele é o Santuário de Ocesano, e ele é também o lugar em que a cidade se reconhece. É também um lugar turístico, claro. É um dos pontos turísticos da nossa cidade de Cruz Alta. Estamos aqui para dizer assim, sejam sempre bem-vindos. Aqui, todos estão muito, muito em casa, na presença da Virgem Maria, sob o seu olhar, ela acolhe as nossas preces e apresenta ao Filho Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, a todos olhe com carinho, interceda por cada um e cada uma que aqui vier. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E neste sábado, dia 1º de dezembro, em Barros Caçal, acontece a ordenação episcopal de Dom Cleonir Dal Bosco. Ele é natural de Barros Caçal, município pertencente à nossa diocese, e foi nomeado pelo Papa Francisco para ser bispo de Bagé. Desejamos a ele muitas bênçãos e uma trajetória iluminada por Deus. E assim chegamos ao final de mais um Diocese de Cruz Alta em Notícias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assista também nossos outros programas clicando aqui do lado. O nosso programa desta semana fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima!